então acredito assim que para esse tipo de case mod que o ideal a gente chegar só até a micro tx o 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 Pra dar o pontinho de solda E pra soldar eu vou ter que remover né A USB e o botão power Senão estraga tudo Porque a solda emite muita caloria Então tá aí o painelzinho diferenciado E o trabalho galera Que isso aqui dá não é brincadeira Galera demos uma limpada nela aqui Joguei água né Porque ela tava muito suja Já dei uma lixada nela pra tirar o excesso de solda Acho que agora eu vou ver né O que mais precisa colocar nela Pra SSD alguma coisa assim Esse aqui é pra um SSD Eu vou mostrar pra vocês eu fiz diferente Esse aqui também eu fiz diferente né Que é pra cabo de passagem Cabo de passagem, suporte Pra RGA case Aqui placa de vídeo Fonte Eu vou fazer uma build rapidinho aqui Pra vocês verem como que ela tá ficando Depois tem que vir passar a massa nela toda O Prime e pintar Essa aqui eu acho que eu vou fazer uma arte Colar uma arte aqui nela, não sei Aqui o botão power USB E galera tá ficando bem top o tamanho dela Fazer uma build rapidinho só pra vocês verem como que ela vai ficar Tchau 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 por enquanto a placa mãe vai ficar solta porque ainda não fixei os parafusos para a gente parafusar ela aqui a placa de vídeo eu vou soltar aqui a placa mãe agora mesmo eu volto com ela aqui para mostrar para vocês a placa de vídeo está aqui ó já está bem alinhadinha nem qualquer acerto que tiver para fazer é fácil do jeito que está aí ainda não está totalmente soldada aqui está a parte fixação da fonte e aqui galera adicionei esse suporte para ssd aqui ó para tampar justamente o cabeamento tiro base pela outra pelo outro projeto mini tx que aqui fica muito embolado de cabo e o ssd que ele tampa e se for um ssd bonito né com sei lá um design legal ele vai também servir aí para enfeitar case aqui o painel né usb e liga aqui o suportezinho para segurar aqui o passa cabo e vou colocar aqui a micro tx só apoiado para vocês terem ideia de como que está ficando no projeto está ficando legalzinho joguei água aqui galera está tudo molhado que eu estava lavando a case que ela estava muito suja e empoeirada então vai ficar mais ou menos assim muito bom então eu 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? E galera, eu deixei ele com predisposição para um watercooler de 240, seja custom, seja selado, tradicional. O que é isso? Esse comprimento de mangueira aqui, mas eu estou querendo ver se eu coloco um custom nesse aqui, que ele vai ficar bem bonito. Imagina que com essas duas fanzinhas aqui e a placa de vídeo aqui, vai ficar bem da hora. Por hoje é só, vou voltar agora só amanhã ou depois para dar continuidade, que agora eu dei uma cansada legal mexendo nesse projeto aqui. Então é isso aí, valeu, fiquem com Deus, até mais e fui.